Música Pessoal, nós estamos aqui na estrada da Bela Vista, onde mais um acidente está sendo registrado. Você já vê aqui a movimentação, a viatura do SAMU, né, que foi acionada para atender aqui essa mulher, um acidente envolvendo carro e moto. Neste momento aqui a equipe do SAMU está atendendo aqui a vítima, né, que sofreu aqui esse acidente. Você vai acompanhando aqui ela já dentro da ambulância do SAMU, imobilizada aqui, recebendo os atendimentos da equipe do SAMU. Música E aí pessoal, depois da vítima ser atendida aqui na estrada da Bela Vista, ela vai ser encaminhada para o hospital, onde irá receber mais atendimentos depois dela colidir aqui no veículo. A vítima do acidente ali da estrada da Bela Vista é moradora do bairro Vila Coelho Dias. Ela estava voltando da faculdade para casa quando acabou colidindo com o veículo. Neste momento você vê aqui a ambulância, né, chegando já com ela aqui no hospital Laura Vasconcelos. Ela foi identificada como Thais, né, estava voltando para casa da faculdade e acabou sofrendo aqui esse acidente. Esse é o momento que ela chega aqui no hospital, onde vai receber os atendimentos adequados, né, mediante aí a sua situação dela ter colidido com a moto em um veículo. Mais um acidente registrado ali na estrada da Bela Vista, onde muitos acidentes vêm acontecendo, muitas das vezes por imprudências dos motoristas, ou questão de velocidade, sinalização. São vários fatores que causam acidentes ali na estrada da Bela Vista. Nesse momento aqui o médico, né, como você vai vendo aqui nas imagens, né, já recebendo ela aqui na porta do hospital. Ela vai receber agora os atendimentos aqui do hospital, ver se teve alguma fratura, alguma complicação, né, por conta da batida. Ela vai ficar aqui no hospital. As informações que não correm risco de morte, está tranquilo. A mãe dela conversou aqui com a nossa equipe de reportagem também, já está acompanhando a filha aqui, que já vai receber os atendimentos. Foi mais um registro de acidente na estrada da Bela Vista. Lenildo Frazão, Direto da Notícia.